E aí galera, para ver se é um jogo mais no vídeo, é dessa vez, vamos ver com vocês aqui no canal, não dá para comprar, vamos jogar bem, vamos jogar, vamos lá tentar bater o recorde, galera E aí, galera, desculpe aí E aí, vamos ver E o que eu vou fazer é que eu vou fazer isso E vamos lá Eu quero pegar um coelho, galera E tá ruim E pegar um skate Opa Opa Tem que ver Isso é quando vocês pegam Isso que a gente vai Respulo Ai 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 Eu quero pegar um violinho Pegar um violãozinho Pegar um violãozinho Pegar um violãozinho Opa Galera Vamos tentar A última Não, a última vez Não valeu O incremental tá um pouco ruim Tá vendo? O skate foi sozinho Deixando os comentários Sugestões ai Para ficar Ficando sozinho Por favor Eu tava gerando de férias É Tá vendo? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo ai? Então Dá uns sugestões nos comentários Para resolver esse problema Eu tava chegando Eu gosto da bota Olha É Eu tava Tá vendo? É Esse danificado aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha Esse danificado Bem aqui ó Não sei dentro da tela Eu vou mostrar pra vocês Aqui ó No centro da tela Pra vocês Centro Viu? Então Esse é o problema Viu? Viu? Por causa que tem um bichinho azulzinho Vem Dá pra ver direito Um Ó Um 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 E O carro foi muito rápido Opa, quase Nossa, galera Que rapidez Não sei vocês, mas Vamos lá 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 Vamos lá